E agora vamos falar de trânsito. Na Semana Internacional do Pedestre, em Presidente Prudente, uma campanha nas escolas municipais quer conscientizar a criançada. Afinal, nas ruas, os adultos não têm dado bons exemplos, né? Tem gente que se arrisca no meio da rua um perigo atravessar assim. Correto é atravessar na faixa, verdadeiramente, viu? A gente é que sempre também pisa fora da bola, pisa na bola, né? Eu fiz uma coisa errada lá atrás. Melhor na faixa. Melhor, viu? Já o pedestre responsável atravessa na faixa. Mas nem sempre os motoristas param. São vários os flagrantes do desrespeito. Tem o fácil de pedestre, depende do lugar da cidade, que eles nem param, nem respeitam. Dependendo, respeita. Alguns quase atropelam. É difícil quem respeita, bem difícil. A Elaine mesmo já passou apuro pelas ruas. Por pouco, não sofreu um acidente. Eu já quase fui atropelada. A pessoa deu seta e eu ia atravessar, mas eu resolvi não atravessar e ela seguiu reto. Então, eu poderia ter acontecido algo pior. É lei. O pedestre pisou na faixa, o motorista precisa parar. Mas com tanta negligência, a impressão é que falta mesmo a tal da consciência. De acordo com o levantamento do InfoSiga, nos seis primeiros meses desse ano, três pessoas morreram atropeladas em Prudente. Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Pedestre, nada melhor que educar. Uma atividade do DETRAN, em parceria com o CPTRAN, da Polícia Militar, leva ao público infantil conhecimento sobre regras básicas de trânsito. Sabe aquela expressão é de pequeno que se aprende? Olha, e é a mais pura verdade, viu? Até porque a gente sabe que mudar velhos hábitos é difícil, porém não impossível. E essa criançada aqui, ó, tem papel fundamental nisso. Nessa faixa etária, ela adquire a consciência de educação no trânsito, de respeitar regras e ainda fiscaliza os pais. Porque eles ganham ao final da palestra um kit com revista em quadrinho, talãozinho de multa, uma carteirinha mirim de habilitação, um adesivo. E esse talãozinho de multa, ela utiliza de uma forma descontraída, brincando com o pai, mas fiscalizando. Olha, o pai está no celular, olha, o pai não pôs o cinto de segurança. Com as lições do Clube do Bem TV, programa criado para a educação no trânsito, a garotada se transforma. O pedestre tem que tomar cuidado, e o lado correto é nas laterais. No meio você pode trombar e pode vir um carro para se atropelar. Respeitar a lei é o mais importante.